Salve, maninhos e maninhas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Triconara trazendo pra vocês aqui hoje uma coisinha diferente aí, ó. Alteramos o nosso sorteio. Deixa eu mexer na câmera aqui. Tudo ok? Desculpe aí pela voz, pelo jeito. A gripe me pegou. O negócio tá feio. Vamos mostrar aqui. A gente acaba de alterar aqui o nosso site do sorteio, que agora mudou. Antes estávamos com quatro jogos e uma DLC. Na verdade, começamos com três jogos e uma DLC. Aumentamos pra quatro jogos e continuamos com uma DLC. Agora a gente vai dar cinco jogos e duas DLCs. Então vamos aí mostrar pra vocês. Cinco jogos e duas DLCs. Sete prêmios, sete ganhadores. Então vamos lá mostrar pra vocês aqui, ó. Será sorteado sete ganhadores, conforme abaixo. O primeiro ganhador ganha um GTA V. O segundo, a DLC Vive La France. O terceiro ganha um Counter Strike. O quarto, um Splintiles. O quinto ganhador, um Euro Truck Simulator 2 Gold Edition, que já vem com a Goianz. Já vem com a DLC top ali. O sexto ganhador vai ser agora um American Truck Simulator. Ah, mais um jogo aí, ó. American Truck Simulator, o sexto ganhador. E o sétimo ganhador vai ganhar uma DLC do American Truck, aquela Heavy Cargo Pack do American Truck. Ok, pra vocês? Olha só. Então são um GTA. Vou falar os jogos, depois a gente fala DLC. Um, GTA. Dois. O segundo jogo, o Couch Strike. Então são um GTA. O segundo jogo, Couch Strike. Terceiro jogo, Splintiles. O quarto jogo, um Euro Truck Simulator 2 Gold Edition. O quinto jogo, o quinto jogo, American Truck Simulator. Ok? E as DLCs são um DLC Vive La France, pro ETS 2. E uma Heavy Cargo Pack, para o ATS. Então, galera, fique ligado que pode aumentar esse sorteio a qualquer momento. Então, compartilhe, se inscreva. Mande pra galera, que vai ser top. Então, não se esquecendo que o link vai estar na descrição também desse vídeo. E, como eu digo sempre, entra no canal do Trico01 e se inscreva no canal dos parceiros. E vamos com a gente aí, ó. Vamos fazer, chegar na meta. Vamos que vamos. Que vai ser top. Vou colocar aqui, ó. Mega sorteio. Vou lançar esse videozinho agora. Então, eu espero que vocês... A gripe me pegou, tô ficando louco. Espero que vocês curtam. Se inscrevam. Compartilhem. E ajude aí o canal a crescer. E ajude a gente a fazer mais sorteio pra vocês. Ok? É isso que o Trico deseja pra vocês. Então, obrigado aí. Fica com Deus. Boa sorte. E até mais. Fui! Trico. 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 Um, dois